A Mão Calejada Seu punho de aço não sente cansaço São firmes, são fortes, a mão do papai Um lar inteirinho que é o nosso ranchinho Sustenta sozinho, de tudo ele traz Seu pulso de pedra enverga e não quebra São firmes, são fortes, a mão do papai É mantão amiga, me poupa as vadiga As vem me castiga, cê vortou pra trás Me ajuda, me ampara, em busca da sorte São firmes, são fortes, a mão do papai É mão com carinho, mostrando o caminho Tirando os espinhos, que a vida nos traz O tempo passando, a idade chegando Não era mais forte, a mão do papai O tempo caminha, as forçada e finha Ficaram fraquinhas, a mão do papai Eu sigo a jornada, no fim do transporte Com minha mão forte, carrego meu pai Um exemplo, meu amigo De um perdido ou sofredor Já não é mais um menino Viver na paz do amor Batalhou mesmo consigo De vencido a vencedor Batalhou mesmo consigo De vencido a vencedor Sempre é tempo de aprender Exemplo do semeador Pai, paciência no sofrer Sorria da própria dor Coragem para viver De vencido a vencedor Coragem para viver De vencido a vencedor A mensagem é de carinho Tô mais por eterno amor Pois ninguém está sozinho Na hora da grande dor Jesus Cristo é o caminho Tô vencido a vencedor Jesus Cristo é o caminho Tô vencido a vencedor Hoje é meu aniversário Ninguém se lembra de mim O meu viver solitário Pede uma flor sem jardim A glória acabou Sucesso passou Tudo terminou A vida é assim Acabou a vaidade Adeu no cidade Só fico a saudade Que não tem mais fim Ninguém vai mandar mais flores A primavera passou Recordando meus amores Pra longe o tempo levou Vivo sozinho Neste cantinho Sem teu carinho E tudo acabou Vivo chorando É recordando Tempo passando E nada ficou No calendário da vida Nosso destino Nosso destino marcado Fica no peito a ferida De um coração machucado Guardo a lembrança Da minha infância Morre a esperança Peito magoado Eu sem ninguém Saudade vem Dos parabéns Parabéns passado Eu sem ninguém Eu sem ninguém Ai, ai, é o jeitinho do meu bem Que namora todo mundo, mas não gosta de ninguém Ai, ai, é o jeitinho do meu bem Que namora todo mundo, mas não gosta de ninguém Minha linda moreninha, o que é que você tem? Quando eu chamo não responde Se eu espero tu não vem Ai, ai, é o jeitinho do meu bem Que namora todo mundo, mas não gosta de ninguém Ai, ai, é o jeitinho do meu bem Que namora todo mundo, mas não gosta de ninguém Mensageiro, leve a carta Você vai junto também Há tempo que não me escreve Trai notícia do meu bem Ai, ai, é o jeitinho do meu bem Que namora todo mundo, mas não gosta de ninguém Ai, ai, é o jeitinho do meu bem Que namora todo mundo, mas não gosta de ninguém Ai, 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 é o jeitinho do meu bem Que namora todo mundo, mas não gosta de ninguém Ai, ai, é o jeitinho do meu bem Pra ser feliz como eu Certo dia resolveu Arranjar uma companheira Num vai e vem Com o barro da biquinha Ele fez sua casinha Lá num gaio da paineira Toda manhã O pedreiro da floresta Cantava fazendo festa Pra aquela que tanto amava Mas quando ele ia buscar um raminho Para construir seu ninho O seu amor lhe enganava Mas neste mundo O mar feito é descoberto João de Barro viu de perto Sua esperança perdida Cego de dor Tranco a porta da morada Deixando-la sua amada Presa pro resto da vida Que semelhança Que semelhança Marcando meu calendário Só que eu fiz o contrário Do que o João de Barro fez Nosso Senhor me deu carma Nessa hora A ingrata eu põe pra fora Aonde anda não sei Estou de volta cantando No meu recanto de pai A goia minha esperando No coração de Goiás A goia minha esperando No coração de Goiás Abraço a minha mãe santa Que tanta farta me faz Vejo o flor e toda planta No coração de Goiás Vejo o flor e toda planta No coração de Goiás Ai, 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 ai Vejo o flor e toda planta No coração de Goiás Quanta saudade me veio Laçando o boi marro ar Em animado rodeio No coração de Goiás Ai, 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 ai Em animado rodeio No coração de Goiás Eu vejo o cascaio limpo Quanta aventura me traz Saudade do meu garimpo No coração de Goiás Ai, 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 ai Saudade do meu garimpo No coração de Goiás Oplanardo maravilha Crescendo cada vez mais Nasceu a minha mãe santa Que tua, boa, 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 boa Ai, ai, ai Que longe eu avistava a figura de um menino Que corria pra minha porteira, depois vinha me pedindo Toque o berrante, seu moço, que é pra mim ficar com isso Quando a boiada passava, que a porteira ia fechando Que eu jogava uma moeda, ele saia pulando Obrigado boiadeiro, que Deus vai lhe acompanhando Daquele setão afora, meu berrante ia tocando No caminho desta vida, muito espinho encontrei Ai, nenhum calor mais fundo do que isto que eu passei Na minha viagem de porta, qualquer coisa eu cimei Vendo a porteira fechada, o menino no abisquei Apiei do meu cavalo no ranchinho peraixão Vi uma mulher chorando, quis saber qual é a razão Boiadeiro feio tarde, veja a cruz do Estadão Quem matou meu pinho, foi um boi sem coração Lá pra banda de Orofino, levando um gato selvagem Quando eu passo na porteira, até vejo a sua imagem O seu rancho ficou tão triste, mas parece uma mensagem Daquele rosto trigueiro, desejando-me com a viagem A cruzinha do Estadão, do pensamento não sai Eu já fiz um juramento, que não esqueço jamais Nem que o meu cada história, que eu preciso ir atrás Nesse pedaço de chão, o berrante não toco mais Eu bem desde pequenininho Sempre tive inclinação Arriscava a minha vida, pra montar em qualquer pagão Oi, vida minha Eu laçava burro bravo, que chegava no morão Ou machucavava a terra, que subi poeira no chão Oi, vida minha Certa vez foi num rodeio, amuntei num redomão Eu carcei meu par de esporas, com bem dor no coração Oi, vida minha Queria fazer bonito, para a pia do patrão Que estava dando risada, que estava dando risada, pra ver o jeito do peão Oi, vida minha Oi, vida minha O machucavava arco, que formava a serração Eu passei por meu benzinho, e nem poder dar a mão Oi, vida minha Eu passei por meu benzinho, e nem poder dar a mão Na estrada de Macaíba Lá do ar que a gente vê Um ranchinho solitário É tão triste como quem Lá morava pai João Eu vou contar pra você Foi carreiro caprichoso Pai João não posso esquecer Seu carro de caviúna O cocão triste a gemer Ruia no coração Taca a boca a flor do ipê No tempo da mocidade Pai João era nego forte E deixou muita saudade No dia da sua morte Era o peão mais afamado Do marroeiro do norte Hoje só tapera existe Pra nossa recordação Sem chorar ninguém resiste Tendo a cruz da solidão Escrever um verso triste Saudade do pai João Tendo a cruz da Música Meu benzinho, tão longe de mim ficou, ai coitadinho, não tenho alegria, ai ai, do meu viver, é só padecer, só tenho tristeza, que me faz sofrer. Música Música Saudade que eu tenho, do meu benzinho, tão longe de mim ficou, ai coitadinho, Música O meu sofrimento, ai ai, não tem mais fim, nem dó de mim, viver separado, tão longe assim. Música Música Saudade que eu tenho, do meu benzinho, tão longe de mim ficou, ai coitadinho, Música 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 Minha viola repita, o braço de canjarana, tá guardada com carinho, fandangueira soberana, Música Relíquia do meu passado, companheira veterana, Música Música Viola do meu sertão, tem o sorriso da flor, alegrando a solidão, leva a mensagem de amor, que simboliza a saudade, no braço do cantador. Música Viola, minha viola, com soluço na garganta, o teu conteador consola, a minha tristeza espanta, Viola quanto mais velha, quanto mais chora, mais canta, Música Esta viola é uma lira, que foi presente do céu, o sertanejo admira, violero tira o chapéu, foi a campeã dos catiras, o meu primeiro troféu, Música 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 Vim pra cidade esquecer a saudade, mas a saudade veio junto pra cidade, Música Vim pra cidade esquecer a saudade, mas a saudade veio junto pra cidade, esta saudade não me larga um só momento, vivo esperando acabar meu sofrimento, estou sozinho na mortidão, sem teus carinhos, sozinho na solidão. Música Vim pra cidade esquecer a saudade, mas a saudade veio junto pra cidade, vim pra cidade esquecer a saudade, mas a saudade veio junto pra cidade, eu não consigo disfarçar, Música 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 Música